E no Oeste Paulista, dois casos semelhantes viraram caso de polícia. Duas mulheres que estão grávidas foram agredidas pelos maridos. O Rubens Nakato está na nossa redação em Prudente e ao vivo tem todos os detalhes. Bom dia, Rubens. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, casos gravíssimos e tristes, não é mesmo? No primeiro caso, uma mulher de 36 anos que está grávida de 7 meses foi agredida com socos na cabeça, também puxões de cabelo e segundo o relato dela, aos policiais, o marido chegou a ameaçá-la com uma faca. Olha só, hein? Eles moram numa casa anexa a um bar, num bairro na Zona Norte, aqui de Presidente Prudente. E na casa ainda estavam dois filhos dessa mulher que presenciaram aí essa cena. O marido, que já havia sido preso por tráfico de drogas, estava bastante alterado, conforme relato dos policiais, né? Quando chegaram lá no momento, disse que ele estava muito nervoso, eufórico, quebrando, inclusive, vários objetos no bar. Esse homem acabou confirmando aos PMs que fez uso de álcool e drogas, mas negou que teria agredido a mulher. Já um segundo caso em Álvares Machado, foi uma mulher de 33 anos agredida pelo companheiro. Ela também está grávida, olha só, hein? De sete, de perdão, de quase nove meses. O marido, de 30 anos, cometeu aí as agressões com tapas e socos e também teria arrastado a mulher pelos cabelos. Como ela teve lesões, né? Foi levada a uma unidade de saúde e medicada. Já o marido foi preso em flagrante e vai passar ainda por audiência de custódia. O marido foi preso em flagrante e vai passar ainda por audiência de custódia. Nada a unidade de custódia. E aí